Olá, galerinha do quinto ano! E a TV Viana está aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online de português. Vamos lá, junto com a tia? Então, olha só. Começamos aí corrigindo a atividade de casa, né? Aí na página 14, que foi sobre o texto, né? Aqui de divulgação científica. Então, vamos lá. Aí na primeira questão, na página 14, qual é o principal assunto do texto? Então, é sobre os raios cósmicos, né? Qual é, na segunda questão, qual é o objetivo do texto? Então, explicar uma informação científica. Na terceira. Mar que vê para as afirmações verdadeiras, né? E F para as falsas. Todos os pontinhos brilhantes no céu são estrelas? Falso. Raios cósmicos são simples raios de luz? Falso. Alguns raios cósmicos vêm do Sol? Verdadeiro. Alguns sim, né? Existem raios cósmicos que vêm de galáxias distantes? Também. Então, verdadeiro. Alguns raios cósmicos atingem velocidades altíssimas? Sim. Verdadeiro. Ficou a sequência aí. F, F, V, V, V. Né? E na quarta questão foi pessoal. Foi debatido, né? Citaram aí suas opiniões. Que é aí, em sua opinião, para quem esse texto foi escrito? Estudiosos, cientistas ou para o público em geral? Né? A maioria citou, de fato, aí para o público em geral, né? Pois trata aí um texto informativo, que passa informações, né? Para o leitor. Então, aí, no público geral. Vamos aí, na página 15. Também tinha correção. Onde vocês utilizaram aí a ficha de atividades, né? Material de apoio, perdão, tá, gente? Material de apoio aí, na página 3. Olha só. Muitos mostraram na aula online, né? Então, fez aí o plano de fundo e colocou, fez aí um texto infográfico. Colocando aí, né? Os principais assuntos em destaque. Diante do texto que foi debatido aí, sobre os raios alienígenas. Então, foi tirado daqui do texto. Foi montado um infográfico. Cada um fez o seu aí diferenciado, né? Bem bacana. Usaram aí a criatividade. Se você não fez ainda, dá tempo. Faça o seu, tá certo? Então, vamos aí. Na sequência, vamos aí para a página 15. Tá? Aí, sobre o uso do trás com Z. E trás e atrás com S. Continuando aí, gente, na página 16. Vamos entender aí o uso do trás e atrás com S no final e o A acentuado. E o trás com Z, né? Então, o trás e atrás com o final Z e o A acentuado. Ele indica, né? Aí, a parte traseira. Certo? E o trás com Z, ele é uma forma verbal aí do verbo trazer. Como citou aí alguns exemplos, né? O que você tem aí atrás? Já na página 17, colocou aí alguns, citou alguns exemplos. Então, atrás aí com S no final e acentuado. E aqui, João ficou para trás. Mas, veja que quando utiliza o trás acentuado com o final S, ele necessita do uso de uma preposição. Como para, por, né? Já o atrás, não. Por si só, ele já vem aí com o A. Então, aí, nesse caso, não utiliza a preposição. E o trás com Z, veja, ele é uma forma ali verbal do verbo trazer. Mamãe sempre traz coisas gostosas do mercado. Então, indica aí, no caso, o que ela trouxe, né? Vem aí do verbo trazer. Então, vamos lá. E a tia passou aí as páginas 16 e 17 na nossa sala virtual. Vamos aí à correção, certo? Olha só, aí na primeira questão, é referente aqui à tirinha. Que fenômeno natural está sendo retratado aí na tirinha? Então, é o fenômeno da estrela cadente. Aí, na segunda questão, a tia passou para casa porque é uma pesquisa. O que você sabe das estrelas cadentes? Faça uma pesquisa sobre elas e escreva um breve resumo do que você descobriu. Então, a segunda ficou aí para casa, certo? Na terceira, releia o último quadrinho que diz assim. Posso correr atrás dela? A palavra destacada, no caso, atrás, pode ser substituída por trás, ou por trás com Z ou por trás com S e aí? Então, não, né gente? Porque aí ficaria o sentido diferente, não porque elas têm significados diferentes. Então, a frase ficaria sem sentido, né? Aí, na primeira questão da página 17, que é para completar aí com o trás ou atrás com S ou trás com Z, né? Que é aí na letra A, a parte de trás do meu vestido é linda. Trás para ver? Estou curiosa. Então, ficou aí, traz, né? Com S e traz com Z. Na letra B. Pai, esqueci meu livro de inglês. Traz para mim, por favor? Ok, me espera atrás da escola. Vou estacionar lá. Então, traz com Z e atrás com S, né? Letra C. Você sabe o caminho até o cinema? Não, vocês vão na frente e eu sigo atrás de vocês. Então, aí, atrás, né? Com S. Aí, vamos aí, gente, para a ficha de atividades que nós aplicamos também em nossa sala virtual. Nas páginas aí, 3 e 4, que trata aqui do infográfico, certo? Então, vamos aí a correção também. Então, aí, na primeira, qual é o objetivo desse infográfico? Então, fornecer informações científicas e curiosidades sobre os icebergs. Aí, na segunda questão, de acordo com o texto, como os icebergs são formados? Então, eles são formados por pedaços de água doce, congelada, que se desprendem das geleiras. Então, aí, na terceira questão, os icebergs podem derreter? Explique sua resposta. Ou seja, sim, né? Pois entram em contato com as ondas e com a água em temperatura mais alta, né? Com isso, chega aí, no caso, a derreter, né? Na quarta questão. Que história ficou famosa por causa de um iceberg? E aí? Foi citada aí no texto também, né? Então, do navio Titanic, que afundou após bater em um iceberg. Inclusive, tem aí até um filme, né? Diante aí desse acontecimento. Vamos aí à quinta questão. Então, aí, cite os pontos positivos e negativos atribuídos aos icebergs. Então, na letra A, os pontos positivos. A água, que é rica em nutrientes e alimenta os crios, que servem de alimentos para outros animais, né? Agora, os pontos negativos aí. Um dos pontos, né? Podem causar estragos às embarcações que se chocam ali com eles. Que podem até ir chegando a naufragar. Que foi o caso aí. Inclusive, foi citada a história aí do Titanic, né? Então, gente. Esses foram os conteúdos aplicados em nossa aula online, certo? De hoje. E a tia passou aí para casa, ficha de atividades, página 7, certo? Aí, decifrando o gelo. E a página 8. Vocês vão responder aí sobre o texto. E tem também aí na quarta questão, para vocês completarem aí, com o uso do trás com Z, e trás e atrás com S, certo? E o que vimos também hoje na nossa aula online. Então, responde, capricha e via para a tia, tá certo? E é isso, meus amores. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.